Olá pessoal, beleza? DJ Cleverson com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer mais dois unbox recebidos lá da Aliexpress e o outro da Shopee. Então vamos lá para a mesa ver esse unboxing aí, beleza? Vem comigo, hein? Já estou com a faquinha sem mãos. Vamos abrir aqui mais dois pacotinhos recebidos da Shopee. Olha aí, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui primeiro, rapidão. Show! Então é isso aí, hein? Vamos para o unboxing. Vamos ver aí, mais uns perfuminhos, galera. Isso aí, ó. Vou colocar aqui na mesa aqui. Chegou mais uma leva de perfuminhos aí, 100ml, galera. Vamos colocando todos aqui. Beleza? Isso aí, esse daqui foi o recebidos lá da Shopee, galera. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver, né? Ele vem dentro da caixinha, beleza? Olha o nosso umidificador ali também, muito bacana. Esse daqui é o 212 Vip Black, esse daqui. Aí está o perfuminho da hora. Bem legal, né, galera? Vamos ver depois aí como é que... A fragança, hein? Vamos abrir mais uma aqui, para ver se foi tudo certinho. Um box rápido, curtinho. Olha aí, esse é o Ferrari Black. Beleza, galera? Ferrari Black. Todos são 100ml, beleza, beleza, galera? Vamos abrir aqui mais um só para nós vermos, caixinha. Isso aí, está tudo. Mais outro. Mais outro. Três Ferrari Black, padrão, tudo certinho, né? Bom, muito bacana. Três Ferrari Black e três 212 Vip Black. Esse daí são os perfuminhos recebidos. Agora vamos para essa encomendinha aqui, também, rapidinho, para nós ver esse unboxing aqui, beleza? Cadê aqui? Cadê o código de rasteira, né? Esse daqui veio da Aliexpress. Encomendinha simples aqui, básica. É um carregador sem fio, entendeu? Show! Vamos fazer um testezinho dele aqui. Olha aí, as configurações aqui. Tá bom? Vamos fazer uns testes com ele aqui. Vamos ligar ele aqui. Já vamos usar ele agora. O nosso modificadorzinho também, tá? Manualzinho, como sempre, né, galera? Ah, tá. Vem o inglês aqui por dentro. Bom, acho que não tem muito segredo, né, cara? Vamos ligar aqui o nosso carregadorzinho. Por indução, né? Marca dele aí. Show! Vamos ligar, né, galera? Vamos testar, né? É coisa rápida aqui. Já ligue aqui. Já testa agora, né? Vamos ver aqui o USB, cara? Já tá o carro aqui, ó. Já tira daqui. Já pulga esse aqui, aqui. Opa! A gente aí, ó. Já ligou. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos fazer o teste. Ligue aquele teste aqui. Aí, galera. Aí, ó. Carregamento aí, ó. Olha aí. Tá carregando, então. Funciona normal, pessoal. Olha aí. Show de dó. Colocar novamente aqui pra ver. Pronto. Aí, já tá carregando aí, galera. Tá dizendo ali que tá carregando ali, ó. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma remessa aí. Mais uns recebidos aí da China aí, beleza? Do AliExpress e da Shopee. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal do DJ aí. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo pra receber mais conteúdos como esse. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.